Oi gente, aqui é a Ana. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreve aqui embaixo. E se você já é de casa, põe uma cadeira, senta aí que hoje eu vou indicar muito livro. Primeiro, eu te dou a gente ter que entender o que eu tô fazendo aqui. Hoje eu vim ranquear as minhas leituras de high fantasy. Mas aí você me pergunta, Ana, Caru, o que é high fantasy? High fantasy é um subgênero da fantasia, que significa alta fantasia na tradução literal. Então existe high fantasy e low fantasy. High fantasy, vou tentar ser bem genérica explicando. Existem muitas definições pra high fantasy e low fantasy, mas a que eu percebo que mais se encaixa com os livros, assim, conforme eu leio, é uma definição que diz assim. High fantasy são livros que não se passam no mundo real, em que o mundo é completamente novo, completamente criado do nada, tipo o Senhor dos Anéis, sabe? Terra-média e tudo mais. Low fantasy é uma fantasia que se passa no mundo real, no nosso mundo, tipo Harry Potter. Nesse caso, um exemplo de low fantasy é Anjo Mecânico, ou qualquer livro da Cassandra Clare, dentro do mundo Shadow Hunter, porque ele se passa no mundo real. Ele se passa em Nova York, se passa em Londres, então é um mundo real, só que com coisas fantásticas. Dada a definição dos termos, eu vou ranquear as minhas leituras de high fantasy e também vou mostrar uns livros de high fantasy que eu quero muito ler e que, assim, eu não vejo a hora. Em sexto lugar, eu trouxe Princesa das Cinzas, da Laura Sebastian. Já tem resenha dele aqui no canal. E eu gosto muito desse livro, porque, obviamente, é um high fantasy, mas ele aborda coisas de pedras e de minas e de magia. Eu vou dizer por que ele está em último lugar. Eu gostei muito, muito, muito do livro, Mas, como eu disse, eu gosto muito de high fantasy, então esse acabou saindo do molde de Trono de Vidro, que também é high fantasy. Ah, a menina que está brava como rei, o rei que é um escroto, dominou todo lugar ali. Então ele saiu de uma forma meio que pré-moldada, sabe? Então isso não me deixou muito feliz. Mas pra quem está começando a ler high fantasy, é uma super indicação, uma super leitura boa. Inclusive uma trilogia, só deixando bem claro. E eu já li o segundo, não vejo a hora de sair o terceiro. Porque por mais que seja, assim, de um moldezinho, ele ainda traz algumas coisas diferenciadas. Não traz nada, um baque diferenciado, nem nada, mas, assim, ele ainda traz elementos muito bons do high fantasy. Em quinto lugar, eu trouxe uma chama entre as cinzas, da Sabatair. Gente, eu amo essa trilogia, que não vai ser mais trilogia, vai ser série, pelo que eu entendi. E eu reli esse ano, depois que eu vi os tweets do Paulo, do Maddox Literário. Eu falei, cara, eu preciso reler, porque está lançando os livros agora em português. O segundo já saiu, o terceiro vai sair, se não me engano, no final do ano, ou esse mês ainda, em outubro. Não estou certa a questão da data, mas... Gente, é um high fantasy que você não esperava que ia ser uma coisa, e aí ele é uma coisa completa... Ai, eu não sei nem explicar. Mas é a história de uma menina, a Laia, e de um rapaz, o Elias. E aí tem... Gente, sério, eu amo esse livro, porque, tipo assim... Ele é do ponto de vista de dois personagens que são, assim, bem distoantes, são completamente diferentes, são ambientados em lugares diferentes, e que a história deles se cruzam, e que, tipo... O desenvolvimento de um personagem aqui, uma personagem chamada Laia... Gente, essa menina... Porque, tipo assim... É... Ai... O que eu vou dizer nesse livro? Ele tem tudo. Ele tem tudo. Tem resenha aqui no canal, então, se você tem interesse, vai lá ver. Eu vou deixar o link tanto na minha descrição, quanto aqui nos cards. Não tem erro. Não tem erro. Em quarto lugar, eu trouxe Príncipe Cruel, da Holly Black. Eu não tenho o primeiro livro aqui, eu só tenho o segundo, que no caso é o Hyperverse. Teve leitura coletiva dele aqui, a leitura coletiva da Conta e Noção já aconteceu, e tá lá no canal da Clara. Então, gente... Eu não... Olha, bem honestamente, se eu fosse classificar esse livro, eu não deixaria ele como high fantasy, eu deixaria ele como low fantasy. Porque existem dois mundos, então, às vezes, as pessoas classificam isso como high fantasy. Mas é basicamente o mundo das fadas e o mundo real. Eles são ambientes que convivem, de certa forma. E, gente, esse livro... Ele não é muito a respeito de... Muito plot twist. Obviamente que ele tem, assim, ele tem poucos, mas tem uns plot que, olha só. Mas, assim, ele... Ele acho que... Ele aborda muito mais o desenvolvimento do personagem, tanto que as discussões que a gente teve no grupo em cima disso, é incrível. Tem, sim, magia, tem confronto, tem luta, tem tudo nesse livro. Mas, assim, o desenvolvimento de personagem, cara. O jeito que essa autora... Descreve... Nossa, eu sou muito cadelinha de Holly Black. Ela é muito maravilhosa. Ela escreveu essa obra aqui. E o terceiro lança agora em novembro. Então, vem aí demais. É... Por ser um livro pequeno, ele traz muito conteúdo. Muito conteúdo mesmo. A Jude, que é a personagem principal... Gente, essa mulher... Esse livro é um high fantasy férico. Então, é fantasia de fadas, seres mais místicos nesse sentido. E esse aqui também, gente, é o clássico high fantasy enemies to lovers. Tudo pra mim. Tudo. Eu amo enemies to lovers. Eu tô muito nessa vibe agora de high fantasy e enemies to lovers. Se não for isso, eu não leio. Brincadeira, eu leio sim. Mas, assim, o meu foco, no momento, ela é tudo que envolve isso. Em terceiro lugar, eu trouxe a duologia Dance of Thieves, da Mary Pearson. Ou Pearson. Não é. Gente, dinastia de ladrões. É high fantasy. Tem luta. Tem personagem que se desenvolve de uma maneira sem condições. Sem condições. Também com toda essa coisa de mundo alternativo, mundo diferente. Com enemies to lovers também. Toda essa questão mais... Eu não diria mitológica, mas... Ai, eu não vou saber explicar, gente. Vai ter resenha desse livro aqui no canal. Então, fique atento. Se já tiver, enquanto você assistir esse vídeo, vai estar aqui na descrição, nos cards, enfim. Essa duologia se passa depois da trilogia Kiss of Deception. E a única coisa que eu sei a respeito dessa outra trilogia de Kiss of Deception e tal. Mas, gente, essa daqui... Muita gente fala que, inclusive, Dance of Thieves é melhor do que Kiss of Deception. Não posso dizer porque eu não li. Mas, gente... Eu preciso ler a continuação que é Vow of Thieves. Eu preciso. Ela tá na TBR desse mês de outubro. Sem condições pra esse livro, gente. Eu não tava pronta pro tombo que eu levei depois de terminar desse primeiro livro. Não tava pronta. Segundo o High Fantasy, que eu tô destroçada. Eu preciso ler o terceiro livro ainda, porque eu li o primeiro e o segundo. Eu terminei o segundo livro esses dias. Eu terminei no comecinho agora do mês. Gente, eu tô devastada. Eu preciso do terceiro quanto antes. Que é Tons de Magia da Vitória Schwab. Gente! Tem resenha do primeiro livro aqui no canal, que é um tom mais escuro de magia. Gente, esse é um High Fantasy que eu não esperava gostar tanto quanto eu gostei. Tanto que ele tá, né, em segundo lugar. Mas é perfeito. Não é nada do que eu esperava. Tipo assim, quem me indicou esse livro foi a Clara. E eu não esperava nada desse livro. Ela indicou, falou sobre bem. Eu falei, ah, tá. Ela meio que passou uma premissa pra mim. Fica, ah, ok, quero ler. Só que quando eu li eu fiquei, gente, a Vitória Schwab, ela fez isso. É um High Fantasy meio que... Eu não... Como é que eu vou definir isso? É um High Fantasy inspirado no mundo real. Porque a história, ela se passa em Londres. Londres de 1800, 1900 e bolinha. E aí, não existe uma Londres. Existem quatro Londreses. Então, tipo assim... É uma história que se desenvolve muito bem. Eu me apaixonei por todos os personagens. E eu não vejo a hora de ler o último. Porque ele é perfeito. Por último, mas não menos importante. Que de fato é a mais importante. Porque é o primeiro lugar. É Trono de Vidro da Sarah J. Gente, ó, vou confessar. Eu tenho uma relação muito de amor... Não vou dizer platônico, mas um amor nostálgico. Porque foi um dos primeiros livros de High Fantasy que eu li na vida. Se não o primeiro. Então, eu tenho um afeto muito grande por essa saga. Eu não concluí ela ainda. A gente tá lendo com os estronados. Então, se você quiser ler essa série... Curioso! O link vai estar aqui na minha bio. A gente já tá lendo o segundo, mas dá tempo. O livro é bem de boa de ler. E ele te prende de uma maneira que você fica assim... Moça! Dona Sarah J. Mess. Esse livro é muito bom. Apesar da capa feia. Apesar de ter, sim, algumas problemáticas nesses primeiros livros. Eles são muito bem escritos. A história que se desenvolve também é um High Fantasy muito bom. Cheio de mistério, de luta. E a personagem... Eu amo a Selina Sardothen. Perfeita, sem erro nenhum. Ai, gente, olha... É uma personagem forte. Que tá na minha lista de personagens que me inspiram a fazer alguma coisa da minha vida. A gente termina esse livro querendo aprender a lutar. Querendo aprender a mexer com faca, atirar faca, lutar espada. Então, assim, gente... É um High Fantasy muito bom. Os personagens dessa história são cativantes. As cenas que tem aqui, gente... Tudo pra ver. Eu sou muito cabela dessa história inteira. E eu não vejo a hora de terminar, porque eu já peguei 300 milhões de spoilers. Mas é assim que eu vou dizer. Não, eu não coloquei a cotar nessa lista. Porque eu não achei necessário. Mas se fosse pra colocar, eu colocaria talvez em quarto lugar. Depois de Dance of Thieves, provavelmente. Porque, honestamente, eu vejo mais romance do que High Fantasy aqui. Então, né... Agora eu trouxe aqui a minha lista de livros High Fantasy que eu quero muito ler. Que eu não vejo a hora de ler. Porque sou dessas. Primeiro, são duas histórias da mesma autora. Que é Six of Crows e Shadow and Bone, da Leigh Bardugo. São High Fantasy. Pelo que eu pesquisei ali, são High Fantasy. E eu tenho muito interesse em ler Six of Crows. A Clara tá quase me prendendo no porão dela pra eu ler Six of Crows. E Shadow and Bone, que pelo que eu entendi, é uma história que vem antes de Six of Crows. Alguma coisa assim. Eu tô muito por fora. Porque eu não gosto de ler sinopse. Não gosto de ficar sabendo o que é a história. Terceiro livro que eu quero muito ler. E que, tipo assim, eu descobri recentemente por causa da hype que o GF e o Alec fizeram. É Brandon Sanderson. Ele é o autor de Mistborn. E a Ana... A Ana Judo, entre quatro livros, veio me indicar ele também. Eu postei no Twitter que tava querendo entender qual que era a hype em cima desse cara. E aí ela mandou um áudio gigantesco pra mim, explicando por que que é uma série muito boa. Por que que é um High Fantasy muito maravilhoso. Então eu quero muito ler. Eu tô muito curiosa. E eu não vejo a hora de ler. Quarta história que eu quero ler é Game of Thrones. Porque, assim, eu vi a série, odiei o final. E falei, hum, já que não temos uma coisa boa na série, teremos coisa boa nos livros. Eu espero, pelo menos, né? Então, George R. R. Martin. Eu preciso que ele esteja vivo pra terminar essa série. Porque eu gostei muito, 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 muito da série. Apesar do final horroroso, eu gostei muito da série. Inclusive, até comecei a ler o primeiro livro. Mas eu parei. Próximo que eu quero ler é Serpent and Dove, da Shelby Maurin. Marurin. Quem leu o que me indicou também foi o Paulo. Eu já tinha visto esse livro por causa da capa. Mas eu não sabia do que se tratava. Então, eu tenho muito interesse em ler. Vai ser traduzido aqui pro Brasil. Se não me engano, vai sair ano que vem. Ou no final desse ano. Não tenho certeza. Mas também, high fantasy. Quero muito ler. Não sei sobre o que que é. Eu sei que tem alguma coisa a ver com bruxa. Alguma coisa assim. E é só o que eu sei. Próximo que eu quero ler é From Blood to Ash. Da Jennifer Armentrou. Armentrou. Não sei sobre o que que é. Eu só sei que é high fantasy. Que eu tenho muito interesse em ler. Eu sou dessa, gente. Eu não fico lendo sinopse. Não fico indo atrás das coisas. Porque o máximo que eu posso ler. Talvez seja uma indicação de alguém. Ou alguma resenha breve. Alguma coisa assim. Porque eu não consigo. Não gosto de ler sinopse. Porque tem muitas que entregam spoiler. O que eu achei, né? Próximo que eu quero ler é A Rainha Vermelha. Da Victoria Aveyard. Gente, todo mundo me fala pra ler esse livro. Eu preciso logo ler. Pra realmente poder saber sobre o que que é. Porque todo mundo fala desse livro. Então, né? Próximo que eu quero ler é Feitiço dos Espinhos. Da Margaret Rodgersson. Super hype. Super gente falando em cima dele. Por causa da edição brasileira. Próximo que eu quero ler é Girl Serpent in Thorn. Da Melissa Bachardot. Não sei sobre o que que é. Não quero saber sobre o que que é. A capa é maravilhosa. E eu quero muito ler. Próximo que eu quero ler. Já faz um bom tempo que eu tô indo atrás desse livro pra ler. Quando vejo a hora de comprar pra ler. É To Kill the Kingdom. Da Alexandra Cristo. Não sei sobre o que que é. Não quero saber sobre o que que é. Só sei que é high fantasy. Eu amo high fantasy. Então, eu tô aqui pra isso. Próximo que eu quero ler também. Que todo mundo me indique. Eu só fiquei sabendo recentemente da existência desse livro. É Never Night do Jay Christophe. Não sei sobre o que se trata. Só sei que é high fantasy. E que eu quero. Porque, gente. Quando o assunto é high fantasy. Pra mim. Não importa sobre o que que é. Eu vou ler. Próximo que eu quero ler. E penúltimo. É Três Coroas Negras. Da Kendari Blake. Eu não sei se é sério. Não sei se é trilogia. Eu não sei sobre o que que se fala. Mas, assim. Tenho muito interesse em ler. Porque também. Tá super em alta esse livro. Todo mundo tá falando. É. Então, por que não? E por último. Mas não menos importante. Eu quero muito ler. A Song of Race and Ruined. Da Rosiane A. Brown. É. Também. Não sei do que se fala. Ai, eu sou a mesma pessoa, né? Falo dos livros. Mas nem sei sobre o que que é. Só sei que é high fantasy. Então, se você. Como eu. É cadelinha de high fantasy. Só vem. Sabe? Eu devia fazer um grupo de leitura. Só pra high fantasy. Porque, gente. Eu tô amando ler sobre isso ultimamente. Mais que distopia. Mais que low fantasy. Mais que tudo. Então, se você tem algum livro de high fantasy que eu não mencionei aqui. Que você quer muito que eu leia. Ou quer me indicar. Ou que seja. Me indica. Porque eu vou estar lendo de qualquer maneira. Em algum momento da minha vida eu vou estar lendo. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desses livros. Me conta aqui embaixo quais desses que eu mencionei. Seja da Tibiar. Seja do Rank. Qual deles você quer ler. Porque, às vezes, eu faço uma resenha. Se ele já não estiver aqui no canal. Tá bom? Então, é isso, gente. Me beijo de vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.